É um edifício que você vive profundamente esse lugar que você está, a cidade. Esse espigão da Paulista, próximo do metrô, eu acho que é um edifício que se relaciona fortemente com a cidade. Nós fomos procurados por uma empresa que estava começando também, que seria seu primeiro projeto, que é a UMA. Então a primeira coisa que fizemos foi tirar umas fotos de drone para ver quais seriam essas frestas que se constroem a partir dos edifícios existentes em volta. E tentar entender quais seriam condições que a gente garantiria sempre vistas, insolação e ao mesmo tempo um respeito, um resguardo desses vizinhos. Um pouco a ideia de como inserir uma torre a mais nessa paisagem toda construída dessa maneira. Toda a ideia foi fazer um jardim nesse recuo de frente, ampliar a calçada, criar um jardim público com banco, com árvores, em vez de uma barreira, tentar diluir um pouco esses limites entre o que era o terreno e a cidade, a área privada e a área pública. Tem uma portaria de entrada, mas que está incorporada no volume do próprio edifício. Vamos dizer, já nasceu do projeto essa ideia de que o controle de acesso estaria no próprio volume do edifício, recuado, ampliando muito a calçada e esse espaço da cidade. No nível da rua você já acessa o primeiro nível de estacionamento, que é o nível de entrada, que é o nível do rol de entrada. E você, vamos dizer, a rua vai caindo e você acessa já na parte de baixo do terreno o segundo nível também. Tem um nível que está um acima da rua, que tem todas as áreas que são coletivas. Então tem um salão de festas, tem uma área de ginástica, tem uma lavanderia coletiva, porque os apartamentos muitos são pequenos. E você ainda consegue subir mais um nível, vamos dizer, um pouco escalando esse terreno. E lá em cima tem um deck e uma piscina e a partir daí nascem os apartamentos. É a ideia de praticamente duas torrezinhas, que entre elas é uma varanda que você espera o elevador, que você tem acesso à escada. Uma coisa que também é incomum hoje, você sair do seu apartamento e você saber se está frio, se está quente, você ouvir o barulho da cidade, você ver longe. Então tem um apartamento pequeno, daí tem um outro que já permite dois dormitórios na sua configuração, que tem 67 metros quadrados. E existem a possibilidade de juntar esses pequenos em dois ou em três até. Todo plano do apartamento que se volta para a varanda é inteiro um plano de vidro do chão ao teto. Então isso permite você ventilar totalmente o apartamento. O apartamento quase vira uma varanda ele todo. As coberturas do edifício também são espaços onde o último apartamento tem acesso a um terraço. A ideia justamente foi construir uma coisa que mostrasse exatamente o sistema dele de construção. Essa construção de concreto aparente que vai construindo essas fachadas internas e externas. O teto a gente deixou justamente na concretagem. Então quem pode optar por botar algum forro, do que quiser, mas pode optar por ter um espaço maior, um pé direito, que é muito incomum para esse tipo de empreendimento. Daí os materiais que a gente acabou usando, o ladrilho hidráulico no piso, esses jardins que você vai vendo através do edifício para os dois lados, através dessas frestas verticais, você sempre tem essa relação com a cidade. Todo mundo falava, ah, vocês não vão conseguir, não vão fazer. E ele está lá, habitado, sem muros, sem grade, sem guarita, com esse jardim na frente, que é uma coisa muito legal. Legenda Adriana Zanotto